Salve, salve, galera! Meu nome é Marina Scheldt, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha maravilhosa, um brigadouro de travessa, feito ingredientes maravilhosos aí, sem leite condensado. Vou também ensinar a fazer um doce de leite de arroz, que é simplesmente maravilhoso, e uma coberturinha crocante aí com flocos de arroz em cima, que vai deixar essa nossa sobremesa ainda mais deliciosa de comer rezano. Então vamos aprender a fazer essa maravilha aí pra Páscoa de vocês ficarem mais deliciosa e saudável. Tudo com pouco açúcar, porque a gente gosta de comer saudável, né? Então vamos aprender a fazer essa maravilha, mas eu já quero pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, não deixe de se inscrever, curta, compartilhe com amigos que são intolerantes ao glúteo, lactose, ao ovo, porque a minha intenção aqui é realmente ajudar as pessoas que, além de que gostam de comer saudável, que gostam de um docinho aí com menos açúcar, também as pessoas que descobriram a intolerância e às vezes acham que não vai mais poder comer algo gostoso. E realmente, gente, tem muita coisa que dá pra gente comer, sim. Coisas deliciosas, até muito mais gostosas que uma sobremesa que vai leite condensado, que às vezes é exageradamente doce, né? Então vamos aprender a fazer essa maravilha aí pra Páscoa de vocês ficar mais maravilhosa ainda e comer sem culpa. Vamos lá aprender. Não deixe de ativar o sininho de notificações, eu tenho dois vídeos na semana. Não tá sendo fácil colocar porque eu acordo quatro e meia da manhã pra trabalhar, então chega o final da tarde, eu estou destruída. Mas tô aqui fazendo um videozinho porque a minha intenção é ajudar as pessoas que realmente querem fazer uma mudança aí, alimentar. E uma maravilhosa Páscoa pra todos. Ai, gente, meu telefone me sacaneou. Pra fazer o brigadeiro, eu vou usar inhame, eu tô usando inhame cozido, aquele inhamezinho bolotinha, vou mostrar pra vocês qual o inhame que eu tô usando. Esse daqui, o peludinho, eu encontrei ele um pouquinho mais branquinho aqui, que é o mesmo inhame, inhame cozido, tô usando cacau em pó, água e óleo de coco. Vou bater aqui pra poder começar a fazer nosso brigadeiro. Olha, galera, eu bati por um minuto e meio, mais ou menos, pra poder ficar bem lisinho. E agora eu vou transferir aqui pra panela. Eu vou colocar o chocolate porque eu quero que ele compacte, tá? Mas não tem necessidade se você não tiver o chocolate, tiver dificuldade de achar chocolate vegano pra quem é intolerante. Porque eu já fiz essa receita sem o chocolate e ficou delicioso. Só com cacau. Aí você tem que usar um bom cacau, não é achocolatado, é cacau, tá? E agora eu vou levantar o fogo pra poder cozinhar nosso briga. Olha que massa bonita. E isso aqui fica exatamente igual brigadeiro. Gente, vocês precisam acreditar que dá pra fazer brigadeiro de inhame, sim! Gente, olha, é exatamente igual brigadeiro de leite condensado. Ele começa a soltar do fundo. É mais ou menos uns 10 minutinhos cozinhando. Aí ele começa a fazer isso, olha. Ele começa a soltar do fundo. Exatamente igual brigadeiro. E aí, se você quer ele mais duro ou mais mole, vai depender. Se você quer fazer um recheio aí mais molinho, você não cozinha muito. Se quiser ele mais duro, você cozinha um pouquinho mais. Que aí ele vai chegar no... Eu vou desligar porque já tá no ponto. Olha isso. Ainda com sol aqui. Coisa linda. E aí, agora, eu vou pegar meu chocolate. Vou quebrar todinho aqui. E vou... Com o próprio calor do brigadeiro, eu vou derreter o chocolate aqui na panela. É só mexer até ele derreter todinho. Eu só vou usar o chocolate, gente, porque eu tô... Eu tô fazendo hoje e eu vou mostrar pra vocês pronta hoje. Mas se eu tivesse feito um dia anterior, que o certo é você fazer um dia anterior, eu não ia colocar, porque eu já fiz e esqueci de colocar o chocolate. Ficou maravilhoso. A gente comeu todinho como sobremesa. E ele ficou duro, tipo quase ponto de corte. Olha. Já derreteu todinho o chocolate. Agora eu vou transferir aqui pro meu... Pro meu refratário. Eu vou usar um pequeno, olha. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, do tamanho. Tem mais ou menos um palmo. Eu não tenho maior que esse. Eu quero fazer num transparente. Então, eu não vou colocar todo, porque eu fiz o dobro da receita aqui. Porque eu quero rechear também um ovo de páscoa com isso aqui. Fazer uma palha italiana. A mesma base dá pra você fazer um... Palha italiana, dá pra fazer tudo. Gente, é um brigadeiro isso aqui. Brigadeiro de verdade. Não é de mentira, tá? E aí... Só você colocar aqui. Depois vou fazer o segundo creme, que vai ser a segunda camada. E aí, olha. Essa altura, pra eu poder ter espaço pra eu colocar o segundo creme. E agora, aqui em cima, eu vou colocar o plástico filme. E encostar na superfície, que é pra poder não criar casquinha. E esperar ele esfriar e levar pra geladeira. O ideal é você fazer um dia antes, pra ele poder compactar bem. Porque se você faz no mesmo dia, ele não vai ficar tão duro hoje. Mas amanhã ele vai estar com a consistência perfeita pra poder... Prontinho. Só esperar esfriar e vou levar pra gelar. Gente, segunda etapa agora. Eu tenho aqui 300 ml de água. Vou colocar aqui, na minha panela, uma medidinha de um terço de arroz. Vou usar arroz normal. E vamos colocar isso aqui pra cozinhar. Vou cozinhar na escova, porque ele já tá quente é mais rápido. E jazinho eu mostro pra vocês. E vou usar óleo de coco. Essa aqui é aquela medidinha de um oitavo. A menorzinha que vem nas nossas medidinhas. Se você quiser, dá mais ou menos uma colher de sopa bem cheia. Se você não tiver a medidinha e quiser medir... Outra dica. Se o seu óleo de coco estiver no estado líquido, leva ele na geladeira pra ele ficar durinho. Fica mais fácil de você medir. Porque o meu fica sempre assim, compacto. Então, eu... Sempre minhas medidas vai dar assim, porque ele tá compactado. Galera, enquanto meu arroz cozinha, eu vou fazer uma caldazinha de açúcar demerara. Vou usar meia xícara, bem medida. E vou fazer um caramelo disso aqui. Vou mexer até ele derreter todinho. Porque, com muito cuidado, depois que começar a aquecer aqui, que eu começar a dissolver, a gente tem que baixar o fogo e fazer isso em fogo baixo. Porque o açúcar demerara, ele é muito delicado pra você fazer caramelo. E o meu arroz já tá bom. Quando tiver assim, nesse ponto, com pouca água, você já desliga o fogo. Meio embantumadinho. Não precisa tá cozido, cozido, cozido. Ele secou praticamente a água quase toda. E aí, esse é o ponto. Eu já vou adicionar o óleo de coco aqui, que é pra ele poder derreter. Porque, na hora que eu for bater, ele já tá derretidinho. Deixar ele dissolver. O óleo de coco vai nessa receita pra poder dar brilho no nosso doce de leite. Deixo assim. E eu vou usar uma... Olha, meu açúcar tá começando a dissolver aqui, ficando bonitinho. Muito cuidado nessa hora. Agora eu vou baixar o fogo, porque ele não pode queimar. É só mesmo fazer o caramelo. Gente, olha. Caramelo de açúcar mascavo é assim. De açúcar demerara é assim. Essa cor. Se ficar mais escuro que isso, vai ficar com saborzinho de queimado. Agora, vamos bater nosso... Vou usar leite de coco, 200 ml, pra poder bater. Para poder bater. Ai, tá meio duro aqui meu leite de coco. Eu compro leite de coco de lata porque... Eu uso uma marca que eu encontro aqui, que vem da América. E ai, eu vou adicionar esse leite de coco aqui e transfiro para o líquido de camôo, pra poder bater isso aqui. E vou adicionar uma colher de chá de baunilha, só pra poder dar um saborzinho. Prontinho. Achei minha colher de chá. Essa baunilha é assim, meio... Meio diferente das que já usei. E agora eu vou bater isso aqui até virar um purezinho. E ai, galera. Enquanto bati aqui, eu deixei em cima do fogo aqui, só pra poder... Meu caramelo não endurecer. E olha como ficou. Fica assim, um purezinho, tá vendo? E ai, agora vamos adicionar aqui no caramelo. Porque o arroz tem muito amido, né? Então, vai ficar esse... E agora mexer aqui pra poder... Essa panela esquenta o carro. E ai, você vai mexendo até dissolver o caramelo. Porque como entra... Na hora que entra em contato, ele carameliza, né? E ai, é só mexer pra desfazer esse açucarzinho aqui. E isso, o fogo baixo, tá? O ideal é você já ter isso aqui batido, pra poder já acrescentar na hora que o caramelo fica pronto. Só que isso, só se a gente tiver um assistente, né? Feito isso, galera, ó... Derretido. Vou voltar com ele aqui pro liquidificamô. E vou... Se ficar algum pedacinho, o liquidificamô destrói. E ai, vamos bater ele novamente, pra ele ficar bem lisinho e brilhoso. Gente, essa receita, eu sonhei com ela. E faz os dias que eu tenho testado. E todas as maneiras que eu testei, ela ficou gostosa. Com leite, sem leite. Primeira vez que eu fiz, eu fiz sem leite. Ficou manjar dos deuses. E ai, eu falei, não, posso fazer um doce de leite. Vou bater novamente. E ai, galera, aqui está nosso doce de leite delicioso e com a cor divina. Mas, precisa ter esse cuidado na hora de fazer o caramelo com açúcar demerara. Olha isso, gente. Olha isso. Se não é um doce de leite de verdade. E o sabor disso, gente, tudo de maravilhoso. Já temos aqui o nosso... Está um pouquinho quente, mas não tem problema. Vou tirar o... Olha, está compactadinho. Faz mais ou menos umas duas horas de geladeira. Imagina isso de um dia pro outro, gente. Fica manjar dos deuses. Agora, eu vou colocar ele aqui em cima. Aí, dá só uma alisadinha em cima. Vai ficar retinho. E aí, tá? Vamos voltar pra geladeira por mais um tempo. Mesma coisa do brigadeiro. Plásticos em filme em cima, cobrindo, encostando na... Na nossa... No nosso docinho de leite. Vamos lá. E aí, galera. Pra finalizar, vou usar esses floquinhos de arroz. Eu compro esse dessa marca aqui. Que é um sem glúten de supermercado que eu vou. E aqui, eu vou usar melado de cana e óleo de coco. Eu derreti o óleo de coco aqui, porque eu precisava... Vou medir na colher aqui pra vocês verem mais ou menos. Eu tô fazendo uma quantidade maior, porque eu vou fazer ovo de páscoa amanhã e eu preciso de um pouco mais. Mas, se você quiser fazer só 50 gramas, perfeito. É o suficiente pra poder colocar lá em cima do nosso... Ó, uma colher certinha de óleo de coco. Vou raspar bem aqui pra aproveitar, né? O ideal seria medir ali o... O melado de cana, porque... E uma colher bem cheia do melado de cana. Olha, quando você mede aonde medir o óleo, rapidinho sai, tá vendo? Não fica nada. Deixa eu dar uma raspadinha aqui. Uma colher de sopa bem cheia de melado de cana. E agora é só misturar tudo isso e vamos levar no forno 5 minutinhos, só pra poder ele ficar crocante. Eu vou usar uma luva pra poder dar uma espalhada melhor, pra pegar o melado de cana em todo o floquinho. E aí, olha, fica tudo envolvidinho. A gente pensa assim, nossa, só isso de melado de cana e só isso de óleo de coco vai dar certo? Dá! Agora vou espalhar aqui no papelzinho manteiga, fazer uma camadinha fininha e levar pra ele ficar crocante. E aí, galera, só pegar uma colher e dar uma alisadinha assim, olha. Pra ficar toda na mesma altura, que assim assa tudo no mesmo tempo. E agora vamos marcar aqui 5 minutinhos certinho. O meu ovinho. E vamos assar. Meu pão tá a 180 graus. Jázinho tá pronto. Aí, galera, olha com o que que foi o nosso floquinho, olha. E aí ele compacta. Dica, dá pra você fazer isso aqui com gergelim, dá pra fazer com amendoim picadinho. E você faz essa camadinha crocante pra colocar em cima da sua sobremesa. Olha, tudo compactadozinho. Olha que lindo. Olha. E agora vamos finalizar com essa crocânciazinha aqui por cima, pra poder ficar bem delicioso e lindo, né? Tem que esperar esfriar completamente pra poder tá fazendo isso, porque enquanto não esfria ele não fica crocante assim. Galera, e aqui chegou o final da nossa maravilhosa sobremesa. Olha aqui, sobrou essa quantidade toda. Como eu vou usar pra fazer ovo de Páscoa, né? Olha, vou mostrar isso pra vocês, gente. Olha isso. Olha isso. Meu Deus do céu. Vou provar aqui um tadinho, sabe? Eu já jantei, já comi minha sobremesa. Hummm. Gente, esses floquinhos é a coisa mais deliciosa do mundo. Hummm. Hummm. De comer resano. Gente, combinação perfeita, 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 perfeita. Sonhei com esse doce de leite. Fiz, testei duas vezes e vou falar pra vocês, chegou no final, ele tá perfeito. Orgulhosa minha criação, esse docinho de leite. Espero que vocês façam e que vocês tenham uma Páscoa linda e maravilhosa, gente. Tudo de maravilhoso. Façam, porque é muito boa. E olha, se não encontrou um floquinho de arroz, faz com amendoim, faz com gergelim, faz com qualquer coisa que dê essa crocância aí, gente. Bom demais. Gratidão por ter ficado até aqui. E se ainda não curtiu, por favor, dá uma curtidinha aí que ajuda. Até o próximo vídeo.